bom dia galerinha do canal mais um vídeo já sei que pra vocês vamos ali naquele trechinho de mata ali galera de olhar a bola de mata ali pra ver como é que tá de tatu fala galera rapaziada é hora de manzinha cedo aqui eu vim só olhar aqui esse trechinho de mata aqui vamos ver como é que ele tá se talvez hoje eu vejo espera ele aqui mas acho muito difícil porque ó muita chuva cara que tá chovendo demais aqui não tem nem tempo nem do cabra nem tá fazendo o vídeo dos abates aí pra vocês que tá chovendo meu amigo tá chovendo demais a validade que eu entrava era bem assim agora tá suja bom pessoal vamos entrar nesse mata aí vamos ver aí o que que rola aí beleza galera já entramos aqui no mato aqui galera que é um mata seguinte é que eu só aqui ano passado quem sabe 2021 sabe que eu andei fazendo os vídeos por aqui sabe que eu andei pegando eu gosto de coisa por aqui galera beleza pra quem é inscrito aí no canal aí que me acompanha direto pra quem que não é você que nunca viu aí eu vou aprender como é que é isso aí galera os vídeo no card aí que tem muitos inscritos novos aí tá entrando no canal e tal e não assiste os vídeos todos aí da gente beleza pessoal pessoal só quero passar aqui para agradecer aqui pelos todos os 36 mil e duzentos inscritos valeusão obrigadão aí a todos aí e é isso aí aí galera vamos começar a começar a começar a mexer aqui deles aqui ó a chuva passada vamos entrar um pouquinho aqui para dentro bom galera eu quero falar também aí compartilhar um pouco vocês e dizer também o que que significa aí é sobre o meu canal aí no youtube galera meu canal no youtube ele ele é assim para ser recomendado galera vídeos aí no meu canal é vídeos assim ó vídeo do mato entendeu não posso tá botando mais vídeo de de arma deu régua no red dot e essas coisas eu quero falar que essas coisas aí que não estão é a gente aí no canal beleza galera não posso tá botando essas coisas porque os vídeos não monetiza e quando os vídeos não monetiza como vocês estão vendo aí no cantinho quando o vídeo não monetiza que fica esse s amarelinho cara isso não é bom para o canal viu depois eles dão um aviso lá pode até cortar a monetização do meu canal sabia porque eu não posso tá botando essas coisas eu tento botar os vídeos botar os vídeos mas eu não posso tá botando vídeo de negócio de ar entendeu é assim quando a gente bota já é meio escondido sabe não bota da igual aquele jeitão aí desse último meu vídeo aí que eu fiz entendeu não dá certo já tentei mas não dá certo eu uma solicito uma uma mensagem lá para eles né galera para ver que eles monetizam mas eles não não monetiza cara então o trabalho da gente vai todo embora porque esse aqui dá um trabalho meu irmão que eu vou te falar viu a gente cortar vídeo editar vídeo tu é doido fazer aquele vídeo demorou hora cara para mim fazer e na hora acontece uma merda daquela dá um s é coisa aí galera esse vídeo ele não cai anúncio nele entendeu ele não cai anúncio então só quero passar para avisar isso aqui mesmo para vocês beleza mas é isso aí galera de vez quando eu mostro aí só escondido e tal e a gente vai muflar coisa sabe mas tá botando daquele jeitão ali meu amigo nem dá certo então é isso aí galera aí galera olha onde que a gente chega aqui rapaziada eu tô já começa a ver mexido hein e aí ô e ó e as pontas aqui ó do bom de tatu meu amor e são muito uma vez de noite eu tava vindo uma vez de noite eu tava aqui essa porta pisou dois tatu pisou um para ali para dentro um para ali pra dentro assim e outro para cá cara e eu consegui pegar um ali eu fiz vídeo ainda, mas eu não resolvi botar o abate aí não mas olha aí como é que é esses aqui são deles cara, esse localzinho aqui é um localzinho bom demais de tatu logo é porque aqui, galera é o seguinte, aqui é como vocês estão vendo o juquira com pasto entendeu? pra quem não sabe, aí o tatu gosta só de capinho, meu irmão só gosta de capinho, entendeu? só gosta de capinho e é isso aí olha aí aqui o cara pode vir faz a gaia assim pega eles mas tá tudo molhado, fica ruim, galera a gente tá caçando, muito ruim mesmo tá muito molhado o tempo se ficar bom é só pra caçar mesmo é outras coisas, porque meu Deus do céu tempo muito ruim tem um local lá, galera onde que eu não tô olha aí galera aí, ó aqui foi tatu, viu? pra quem não sabe, foi tatu galera, tem outro local aí lá pra outra fazenda lá e lá não tá nem pestando pra mim atrás das pacas porque choveu choveu a folha da moiada aí, meu amigo não presta nós não fomos lá nas caçadas lá de paca lá, mas não deu certo não então caçada boa mesmo só é no verão aí galera eu tô ajeitando aí agilizando aí pra mim comprar meu PCP que Deus quiser ou um de gás um desses dois tem que comprar aí pra nós tá gravando os vídeos bacana pra vocês beleza? e me fala galera se eu pudesse mesmo tá botando essas coisas no meu canal eu não vou nem tá botando mais porque tem uma vez que eles mandaram um e-mail lá pra ser de que diabo lá eles cortam a monetização do cara entendeu? o canal fica cortado velho a monetização não dá nada nos vídeos entendeu? que eu tô falando espero que todos vocês entendam isso aí não posso tá mais botando essas coisas e é isso aí cara é bora pra frente os meus vídeos galera são vídeos assim entendeu? isso não pode passar de vídeo de assim mostrando mostrando não sei o que bala não sei o que entendeu? não posso tá mostrando isso aqui mas nem a vez até a pessoa falando também o computador é inteligente pra porra lá só um robôzinho velho lá o bicho é infeliz ó saber das coisas então galera eu não posso tá mais botando essas coisas quero que todos aí entendam então é isso aí olha aí galera aí quem sabe galera precisa um pé de mafinho um pézinho de mafinho aí ó mas isso aqui não cai nada não eu não vou entrar mais um pouco aí mais pra dentro e mostrar pra vocês mas aqui tá tudo molhado a gente vai se molhar todinho mas galera aqui é bom galera aqui é bom mesmo de tá tudo só tá muito mexido alô tá se pão tarde hoje nem dá pra nós fazer vídeo ó ó droga bom galera hoje a tarde agora eu vou vou lá nos pé de mafinho eu vou tá fazendo um vídeo aí pra vocês e lá porque quando eu botei um milhar galera lá tinha uns porco lá que acertaram aí já vai fazer mês já fez mês com certeza aí galera eu tava trabalhando lá trabalhando mas meu pai lá nas construção aí no KB cuidando lá dessa selva lá mas lá tava bom só curtia lá tava bom demais tava show eu até fiz uns vídeos aí aí de um jacu aí lá jacu curtia isso aí galera bom rapaziada é isso aí espero que todos gostem do vídeo aí deixa o like aí galera ajuda a gente aí a tá crescendo aí o canal cada vez mais tá crescendo aí galera quero só agradecer a todos logo logo nós vamos chegar na marca de 40 mil inscritos hein Deus quiser então galera é isso aí obrigado a todos aí quem assistiu esse vídeo aí até até aqui até o final muito obrigado é isso aí galera vamos que vamos tchau tchau